Como usar camisa estampada com estilo? Se você quer trazer uma dose maior de variedade para os seus looks do dia a dia, as camisas com estampas são uma alternativa muito legal. Mas como acertar na escolha do modelo para garantir um visual estiloso e equilibrado na dose certa? Hoje eu reuni três sugestões de camisas estampadas e atemporais com dicas de como usar no look. Número 1, camisa floral. Ela dispensa apresentações, né? Só que não. Muitas pessoas acham que floral significa uma temática de flores apenas. Mas na verdade, o conceito de floral abrange um universo maior que é da flora como um todo. Como essa aqui que eu estou usando com temática de folhas de bananeira. Nos meses de primavera e verão, as camisas florais são um clássico. Especialmente em ocasiões diurnas e no fim de semana. O importante é lembrar de combiná-la com uma bermuda, calça ou shorts que seja liso, ok? Para equilibrar o look. Porque se a parte de baixo tiver estampa também, aí o visual pode ficar poluído. Aliás, antes de seguir para a próxima estampa, deixa eu falar sobre esse modelo aqui que eu estou usando. Ela é da Ehring, feita numa mistura de linho com viscose. Então tem um toque super macio e não esquenta no corpo. Eu amei essa cartela de cores dela, com a predominância de off-white e pequenos detalhes em azul e laranja. Bem discretos, mas marcantes. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo para quem quiser saber mais. Aliás, a Ehring está com várias opções lindas de camisa estampada no site. Desde as mais descontraídas, como essa, até opções mais alinhadas, como o xadrez Vichy, sobre o qual eu vou falar em breve. Vale a pena conferir. Elas são disponíveis em tamanhos que vão do P ao XXG e com o cupom Moda Masculina 15 você ganha 15% de desconto no seu pedido. Vamos agora ao nosso segundo item, que é a camisa xadrez Tartan. Ela é uma escolha ótima para quem gosta de looks mais rústicos com uma estética aventureira. O legal dessa peça é que ela tem uma dupla funcionalidade. Ou seja, você pode usar a camisa sozinha com os botões fechados, ou usar como overshirt por cima de uma camiseta básica lisa, deixando os botões dela abertos. Uma curiosidade sobre essa patronagem, o xadrez Tartan é inspirado nos quilts escoceses, que na verdade são peças de altíssima formalidade na Escócia. Mas no caso das camisas, em geral o Tartan é usado mais em peças casuais. Sobre combinações, uma calça jeans ou calça de sarja são ótimas alternativas, seja com bota ou com tênis nos pés. E para fechar nossa lista, bora para uma opção de camisa estampada indicada para looks mais alinhados, que é o xadrez Vichy. A sua característica principal são os pequenos quadrados de cores contrastantes. Ela fica ótima com calças de sarja ou de alfaiataria. E você sabe qual é a origem do nome dela? Se você pensou na região de Vichy, na França tá certo. Esse tipo de padronagem era muito usado ali na região em toalhas de mesa e aventais. Mas no século XX, o xadrez Vichy migrou para a moda e se popularizou nas roupas também, tornando-se um clássico do armário masculino. Gostou dessas dicas? Não deixe de visitar então o site da Enig, que tá com várias opções de camisas estampadas para todos os estilos e gostos. Lembrando que com o cupom Moda Masculina 15, você ganha 15% off no seu pedido. Eu sou o Pedro Nogue, um grande abraço e até o próximo vídeo do Moda Masculina. Vamos lá.